Música Dando continuidade, gente, nossa próxima palestra será apresentada pela Evelair E o tema, ela vai falar assim, exobiologia, um paradigma cambiante no tempo A Evelair é formada, bacharel, em ciências biológicas, em formação empresarial, em gestão ambiental E é pós-graduada em neurologia do aprendizado Por favor, Evelair, a palavra agora é sua Bom dia, meu nome é Iglaí Agradeço a oportunidade da academia, da apresentação E o tema da apresentação é exobiologia, um paradigma cambiante no tempo Essa apresentação, ela está dividida em duas principais partes O paradigma científico clássico, que é hoje dominante E uma nova reflexão científica que usa novos métodos de pesquisa A exobiologia, também conhecida como astrobiologia, é o estudo das possibilidades de vida extraterrestre Pode ser solar, extrasolar, inteligente ou não Outras designações podem ser encontradas na internet, como Xenobiologia, bioastronomia, entre outros A astrobiologia é considerada uma ciência nova Busca compreender a origem, evolução, futuro e distribuição O tema astrobiologia ou exobiologia foi cunhado pelo médico Nobel de 1958, Joshua Liedberg Ele escreveu um artigo que foi publicado pela revista Science, onde ele discorre Temos uma séria responsabilidade de explorar suas implicações para a ciência e para o bem-estar humano Com nossas melhores percepções científicas e conhecimento Mas na ciência, nem sempre todos aqueles que afirmavam haver vida extraterrestre Eram ganhadores de Nobel A exemplo a gente tem de Ordano Bruno Que com essa afirmação, existem números sóis Em torno a isso, giram inúmeras terras Estes mundos são habitados por seres vivos Ele acabou sendo condenado à fogueira por heresia Esse tema sobre possibilidades de vidas fora do planeta Terra É algo que é pensado, comentado desde antes do tempo de Cristo No caso, filósofos gregos, a exemplo como Anaxágoras Ele referia-se como sementes da vida espalhadas pelo cosmos Ele é o pai da moderna teoria da panspermia Outro filósofo grego que também discorre sobre a possibilidade de vida extraterrestre É Epicuro Ele fala que existem infinitos mundos iguais e ao contrário deste nosso mundo Pois os átomos são infinitos em números São levados para longe do espaço Temos também o filósofo grego Tito, 59 a.C., que em sua obra Desde a fundação da cidade, ele escreve discos voadores Passavam sobre as fileiras de soldados Era comum na época não conhecer o objeto óbvio Então, eles associavam com algo que eles tinham diariamente Então, aqui é o escudo, que seriam os escudos voadores Que é a representação do escudo grego De formato oval, achatado, discoide E a representação atual O matemático Percival Lower Ele descreveu que no planeta Marte poderia haver canais de água Isso na década de 1894 Com essa descoberta dele, ele discorreu em sua pesquisa Que devido à presença de água, poderia existir a vida em Marte Ele foi desacreditado Apesar disso, aqui é uma reportagem da época Falando sobre o artigo dele Da vida no planeta Marte Aqui é um desenho que ele fez em 1906 Representando os canais de água Foi um desenho à mão E por incrível que pareça Em 2004, o robô Opportunity da NASA Ele tirou essa fotografia Onde a gente tem essas pequenas esferas azuladas Que são conhecidas como a Blueberry de Marte Essas Blueberrys São esferas de hematita Que é um mineral tipicamente encontrado Em lugares onde houver água parada Que é um indicativo de vida Aqui na Terra a gente encontra No Parque Yellowstone Outro pesquisador, filósofo e historiador Foi Arthur Loverjoy Ele fala sobre o princípio da plenitude Que é um conceito filosófico Baseado nas ideias de Platão Que segundo esses princípios Todas as ordens e espécies da natureza E na sociedade E ainda suas posições Já foram realizadas Tanto no micro Quanto no macrocosmo Sobre o paradigma clássico científico dominante Hoje que a ciência aceita como vida extraterrestre São chamados organismos extremófilos Que conseguem sobreviver em condições extremas No ambiente sobre alta ou baixa pressão E temperatura Aqui é uma das descrições desse organismo Pela ciência Que é essa bactéria Denococcus radiodurus Essa bactéria foi descoberta em 1956 Devido a experimentos realizados Em altas doses de radiação gama Em comida enlatada Essa bactéria Observou-se que ela sobrevive A radiação ultravioleta do espaço Ambientes oxidativos Frios Ionizados E a vácuo E também foi exposta A alta concentração De sulfato de magnésio E ácido sulfúrico Que são as condições Que os cientistas esperam Encontrar na Europa Que é a lua do planeta Júpiter Outro ser Que também a ciência acredita Como um ser extraterrestre Que pode sobreviver no espaço Seria o tardígrado Aqui há uma matéria da Scientific America Que discorre sobre isso E fala que em experiência Eles podem sobreviver até 10 anos Sem umidade Esse é o paradigma da ciência clássica Dominante hoje Sobre a possibilidade de vida extraterrestre Também temos alguns exemplos Como meteorito de Mushom Descoberto na Austrália em 1969 Que foi encontrado Cerca de 2% de carbono Em pesquisas E parte de formas de carbonatos inorgânicos E aminoácidos São substâncias clássicas Clássicas para ver a vida A gente tem o meteorito De Alan Hills Que foi descoberto na Antártida Em 1984 Onde em 93 A NASA classificou Sendo esses micro-organismos De origem marciana E sobre agências de pesquisa Sobre a exobiologia Eu citei algumas Hoje a gente tem a NASA Aqui é o site dela Onde ela tem a pesquisa Voltada só para a astrobiologia E o interesse da NASA Começou com o desenvolvimento espacial Quando os Estados Unidos Estavam no programa No programa de exploração da Lua E ela financiou Seu projeto de biologia E hoje Um dos quatro elementos chaves É a astrobiologia Temos também o programa SET Que é bem conhecido Ele capita ondas de radiotelescópio O SET é uma sigla Para busca de inteligenciar Inteligência extraterrestre Foi criado Na década de 70 É importante salientar Que esse tipo de sinal de rádio De baixa frequência Quando é captado pelo SET Ele não ocorre naturalmente Então podendo ser interpretado Como uma evidência De vida extraterrestre Na época que começou o programa Eles usavam Um radiotelescópio de Arecibo Construído em 63 Em Porto Rico O SET é um programa Bem interessante Porque nós podemos também Ajudar nas pesquisas Doando parte da nossa capacidade De ociosa do computador É só instalar um programa E quando você não estiver usando O teu micro ou teu celular As pesquisas acabam sendo feitas Aí vai gerar uma frequência de pulsos E todas as informações são enviadas para o SET Aqui no Brasil a gente tem o Astrolab Que é o Laboratório de Astrobiologia Da USP Que hoje é localizado na cidade universitária No site da Astrobril A gente consegue encontrar esse livro de Astrobiologia Uma ciência em UF Todo mundo consegue baixar gratuitamente Também tivemos em 2003 A rede de pesquisa de Astrobiologia Que foi fundada Foi criada por docentes da Universidade Federal Do São Carlos Sobre a nova reflexão científica A teoria aceita hoje Para a existência de vida Fora da Terra Seria a panspermia Que segundo qual organismos Ou percursores químicos da vida Se encontram presentes no espaço Sendo capazes de sobreviver a efeitos E da surgimento Quando atinge o planeta Em condições adequadas Vale salientar que esses micro-organismos Eles tem que atingir um planeta Que tem uma condição adequada Não adianta o planeta não oferecer Esse tipo de condição Eles são adivíduos de meteoros Asteróides e planetóides A ideia veio pela primeira vez Por Anaxágora, 500 a.C. E foi reforçada novamente Em 1879 Pelo físico Herman von Helmetson Com isso a gente também tem A teoria da Biogenes Que hoje é amplamente aceita Pela ciência Que foi desenvolvida pelos biólogos Haldane e Alparin Na década de 20 Que postula que a vida Originou a partir de moléculas Orgânicas nos oceanos primitivos Da Terra A teoria postula que Conservados Que são esses Aglomerados de moléculas Proteicas bem simples Tem postura? Tem postura? Bem simples Originou As nossas células Mais complexas De mamíferos Por exemplo Que é o processo De Divisão celular Vale salientar que Essa evolução Ela decorre Num tempo de milhões De anos De anos atrás Aqui é só um exemplo De uma árvore Filogenética Dos nossos ancestrais Cordatos Que seriam seres Com coluna vertebral Desde peixes Sem mandíbulas Até os mamíferos Isso levou milhares De anos Esse processo De transformação A gente também consegue Encontrar na natureza Em um curto período De tempo Como por exemplo A metamorfose De um girino Que dura em torno De dois meses Um ser Simples Um óvulo Vira um girino Que acaba gerando Um ser mais complexo Com membros Anteriores E posteriores Outros estudiosos Que também aceitam A teoria da panspermia É o biólogo Francis Crick E o físico Stephen Hawking Em 77 A gente teve O sinal O Que foi captado Pelo 7 É considerado O melhor sinal De rádio Extraterrestre Descoberto Aqui é o sinal 7 É o sinal O Captado pelo 7 Onde está circulando Em vermelho E como que eles Traduzem esses códigos Eles foram Captados Perto da constelação De Sagitário A captação De sinais De radiotelescópios São feitos Por antenas gigantes Por isso que geralmente São bem enormes As antenas Eles amplificam Esses dados E enviam Para supercomputadores Esse processo Só é possível Porque estrelas Galáxias E outros objetos Astronômicos Produzem ondas De rádio Naturalmente Essas ondas São de radiação E são propagadas Pelo espaço De uma forma Bem rápida Compreende A luz visível Que aqui é Esse espaço Que o olho humano Consegue viver Até a ultravioleta Infravermelho Que é a luz Que a gente Nós humanos Não conseguimos ver Esse espectro Electromagnético Todos os seres Emitem E são ondas Aqui no caso A primeira São ondas De rádio E eles Têm essa diferenciação Porque o comprimento Delas São mais Mais longas Aqui é só um exemplo De uma captação De ondas De radiação solar O computador Ele não gera Uma imagem Rapidamente Ele intensifica O fluxo De radiação Gerada Por um período Gera esse gráfico E depois de gerar Esse gráfico São São feitas Imagens A partir De mediações Dos ângulos Aqui ao lado É uma foto Gerada De uma galáxia Pelo radiotelescópio ALMA Outro estudioso Também Que discorre Sobre a possibilidade De vida Extraterrestre É Frank Donald Frank Donald Drake Ele é conhecido Bastante No meio Ofológico Por ter feito A equação Em 1961 Que tem um argumento Usado para estimar O número de civilizações Extraterrestres Ativas Em nossa galáxia Com as quais Poderíamos ter chance De estabelecer Comunicação É importante salientar Que aqui o Drake Ele Nessa comunicação Com outros seres Seria no caso Só seres Que teriam Uma inteligência Superior Para se comunicar Ao contrário Do paradigma Dominante Da ciência Que hoje Acredita Que só Bactérias E seres Mais simples Existem No universo Fora da terra Aqui é a fórmula De Drake Outro importante Físico E cientista Que a gente Tem Que também Discorre Sobre a possibilidade De vida Extraterrestre Que é o Carl Sagan Que fez a série Cosmos Ele também Trabalhou no set E ele tem Essa frase Muito interessante Nós somos Feitos de poeira De estrelas Isso porque Em nosso corpo A gente encontra Substâncias Como oxigênio Carbono Hidrogênio E nitrogênio Essas mesmas Substâncias Também a gente Encontra Nas estrelas Aqui É a imagem Do radiotelescópio De Arecibo Em Porto Rico E aqui é a mensagem Que o Carl Sagan Enviou Desse Desse radiotelescópio Foi enviada Em 74 E foi também Transmitida Por ondas De rádio Para um Englomerado De estrelas E a perspectiva Seria que Fosse interpretado Por uma inteligência Extraterrestre Nessa mensagem A gente tem Tem É Tem várias informações Desde Desde Numeração matemática Do nosso sistema DNA Nossas moléculas Como que é Nosso Sistema solar Como que seria O humano Tudo isso Para que uma possível Inteligência Captasse Essa informação Foi enviada Pelo sistema binário Que é um código Matemático Como pode ver Aqui do lado E em 2001 Na Inglaterra Essa mensagem Foi respondida Pena que Carl Sagan Morreu em 96 E não pôde Ver a mensagem Dele respondida Por uma inteligência Aqui a gente Aqui a gente tem Os chamados Cropcifre Ou agroglifos São feitos em plantações Apareceram esses dois Na Inglaterra E apareceu Apareceu essa mensagem Ao lado do Observatório De Chibout E também Responde sobre Praticamente igual Como foi mandada A mensagem Responde Sobre as Numerações Composições De nucleotídeos Que esses seres Possuem Como que é Estatura Elementos primários Anexando silício Dentre outras Informações Na literatura Ufológica A gente também Tem alguns conceitos Sobre panfemília Cosmicologia Possibilidade De vida Fora do espaço Aqui no caso A gente tem O Victor Novi Que escreveu Esse livro E vários outros 170 horas Com os extraterrestres E esses seres Eles Que são chamados Seres de Apo Eles falam Para o Victor Novi Nós viemos De um planeta Que chamamos De Apo Localizado Fora da galáxia Da Via Láctea Somos Protetores Das células E da vida Lembrando Que também O planeta Apo É discorrido Por Esse Ufólogo Também contactado Ricardo Gonzalez Aqui a gente Tem o escritor Científico Ita Siga Que ele propõe Uma atualização Dos cálculos Da equação De Drake Que é aquela equação Que Probabilística Que fala sobre A possível Existência de vida Extraterrestre Aqui Na parte de cima É a equação De Drake E as variáveis E a proposta Por Segal E o resultado É que a estimativa De Drake É de 2,35 Civilizações Inteligentes Possam existir Hoje Na Via Láctea E a de Segal É que possa haver Mais de 10 mil Mundos Na Via Láctea Com evolução De pelo menos De pelo menos Uma espécie Inteligente Suficiente Para comunicar Nos conosco Temos também Professor Emérito Da faculdade Da Universidade De Notre Dame Marshall Crow Que discorre Sobre a possibilidade De vidas Extraterrestres Tem esse excelente livro Sobre o debate O debate Da vida Extraterrestre Que ele copila Desde 1750 Até 1900 Temos o astrofísico Nicolai Kadavers Que é do Instituto De Pesquisas De Ciência Russa Que ele faz Ele propõe Uma tabela Com três tipos De civilizações Antigas E seu avanço Tecnológico O físico Mishkaku Que ele discorre Sobre viagem Entre a estrelar Possível vida Em Marte Universos paralelos O doutor Júlio E o Peter E hoje A gente vê Que na mídia Tem bastante informações Sobre possíveis Descobertas De mundos Possíveis Captação De sinais Eu peguei Só uma matéria Uma das mais recentes Que foi em agosto De 2018 Que o radiotelescópio Xime Ele captou Um sinal Que os cientistas Acreditam ser De origem extraterrestre Mas também Fora o paradigma Dominante E a ciência Com novas possibilidades A gente tem Outras probabilidades Científicas Que no caso Seria Enrique Fermi Que ele desenvolveu O primeiro Nobel de Física De 1938 E desenvolveu O primeiro reator Nuclear E com essa pergunta Onde está todo mundo A gente tem A gente tem o paradoxo De Fermi O paradoxo De Fermi É a aparente Contraduição Entre essas altas Intimativas Tanto de Drake Como de outros cientistas Da existência De civilizações As terrestres Se há tantas Evidências Por que Essas Essas civilizações Não tem Um contato direto Conosco Não se mostram E aí entramos Entre o paradigma Científico clássico Versus a reflexão Científicas E essas outras Probabilidades Científico clássico Que existe sim Seres extraterrestres Mas são seres Unicelulares A nova reflexão Científica Junto com A ufologia Que acreditam Que Existem seres Mais complexos E outras Probabilidades Que não existem Seres Que estamos sozinhos Nesse vasto universo E aí Algumas reflexões Poderia a ciência No tempo razoável Atingir a Compreensão Desse fenômeno Acredito Que alguma Dessas Explicações Estejam Na embriologia E na evolução Humana A gente consegue A gente consegue Peixes Peixes As brancas É a mesma estrutura Embrionária Conforme a divisão Celular Vai modificando Também outra questão Seríamos todos Alienígenas? Aqui foi só um parâmetro Entre o embrião humano E o embrião do Filme É bem parecido E também tem outra perspectiva Que a gente pode pensar Seria Como a gente tem Mutações genéticas Que a gente encontra Em humanos Essas mutações Poderiam só ocorrer Conosco Ou em outras civilizações No caso A gente tem A oligadaptilia Que é a falta Congênica De alguns dedos Aqui em humanos E aqui a gente pode Ver em um exemplo Clássico Da literatura Ufológica De representação De um ser Outro fenômeno Também Que pode ocorrer Conosco São alterações Genéticas Causada Exposição Imprópria No caso A agiria Que é uma condição Causada Pela exposição Química De prata Ela dá essa Coloração Meio azulada Cinza As pessoas Em todo o corpo Toda a pele No caso Aconteceu isso Com pouco caracho E também Na literatura A gente consegue Ter seres Que tem Essa aparência Da pele Azulada Cinzentada Então É a questão Será que Se pode Acontecer Conosco Como humanos Não poderia Acontecer Também Com outros Seres Será que O erro Está nos nossos Cálculos Ou nossas Observações Aqui Voltando Ao meteorito De Murchton Lembrando Que os cientistas Encontraram Aminoácidos Carbono Hidrogênio Oxigênio E nitrogênio Esses aminoácidos A gente encontra No nosso corpo Encontrando Uma estrutura Muito importante Que nos faz Humano Que seria O nosso DNA DNA São compostos De moléculas E as moléculas De átomos E os átomos Nada mais é Que a construção Do nosso universo E para a ciência Ela sempre fala Se comunicar Com uma vida Inteligente O que pode ser Considerado Como vida Inteligente Para nós Humanos No caso Aqui é um experimento Com um corvo Onde é colocado Um pedaço De alimento Dentro desse tubo De água E ele tem que Solucionar O problema Então ele vai Colocando os Pezinhos Até a água subir E conseguir Esse alimento E aqui também Eu queria deixar Uma reflexão Final para vocês Sobre Inteligência Humana O que que o humano Realmente está procurando Sobre inteligência Extraterrestre Pode dar play Por favor Esse vídeo É da Gorila Coco Que ela É bem conhecida Na década de 70 Que ela Na universidade Dos Estados Unidos Ela participava De experimentos Sobre linguagem De sinais Ela aprendeu Linguagem de sinal Americana E ela Comunicava Com humanos Através De linguagem Comunicava Obrigada. Obrigada.